Olá, Jardim 2, tudo bem? Hoje eu já trouxe uma brincadeira bem legal e bem divertida. Pode brincar sozinho ou pode brincar com as pessoas que estão na sua casa. Combinado? A brincadeira é mais ou menos que nem aquela brincadeira assim, cabeça, joelho e pé, joelho e pé. Mas a gente não vai falar assim, a gente vai falar assim na brincadeira. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Combinado? Meu chapéu, três pontas. A ponta a gente coloca aqui no cotovelo. Combinado? Vamos lá então? Então vamos junto com a Charrose. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Agora a gente não pode falar chapéu. O meu tem três pontas. Tem três pontas, o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Vamos mais uma vez? Agora a gente não pode falar chapéu e nem a ponta. Vamos lá. O meu tem três. Tem três. O meu. Se não tivesse três, não seria o meu. O meu chapéu, certinho? Vamos mais uma vez? Agora falando tudo. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu tem três pontas. Tem três pontas, o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu tem três. Tem três. O meu. Se não tivesse três, não seria o meu. O meu chapéu. Muito bem, pessoal. Quem conseguiu em casa? Vamos à última vez? Agora pode falar tudo. Vamos lá. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu chapéu. De novo. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Certinho, pessoal? Gostaram da brincadeira? Muita diversão em casa, então, para vocês. E, ó, beijo e até mais.